O que temos para o jantar hoje, meu amor? Espaguete de abobrinha! Espaguete de o quê? De abobrinha! Olha só como estão ficando os meus macarrãozinho de abobrinha! Isso mesmo, aqui já tem uma abobrinha inteirinha, daí eu peguei uma outra abobrinha, cortei no meio, tirei a pontinha dela e aí peguei o meu ralador, simples assim, tá vendo? E estou ralando aqui, fazendo os macarrãozinhos. A primeira vez que eu comi isso, foi o William que fez pra mim. Você acredita que eu nunca tinha experimentado? Aí agora eu cheguei em casa, procurei na internet e eu vi que todo mundo sabe fazer, sim, macarrão de abobrinha e só a sua joaninha que não sabe fazer. Daí eu falei assim, ah, vou fazer aqui em casa hoje, já que eu estou incentivando a galera daqui de casa a comer menos carboidrato, para que todos nós perdemos peso juntos, né? Tá vendo? Simples assim, só passar a abobrinha no seu ralador, estou usando essa parte aqui, olha, mais grossa, e o macarrãozinho sai assim, bonitinho. O que aconteceu quando eu ralei uma inteira, que quando eu cheguei no caule, assim, no centro dela onde tem as sementinhas, tá ficando muito molhadinho os macarrãozinhos. Daí eu parei, aí vou guardar esse centro da abobrinha aqui, vou cortar bem picadinho e vou refogar junto com a carne. Agora eu vou dar um pequeno susto no meu macarrão de abobrinha, mas antes eu coloquei uma colher inteirinha de óleo de coco para derreter aqui na minha panela, super, mais ou menos quente. Refogar um dente meio de alho. Refogar, fritar, né? É isso que a gente fala. Dourar, achei a palavra, não, já estou ficando estranha. Olha, e assim que dourou o alho, você já coloca o seu macarrão de abobrinha. Lembrando que é só uma pequena refogada mesmo. Não vai deixar aqui por muito tempo não, porque senão vai ficar muito mole. O interessante desse macarrão, pelo que eu vi na internet, é a crocância da abobrinha, não é isso? Então você não deixa muito tempo aqui, é só um pouquinho mesmo, porque se deixar também mais tempo, pode juntar água. E água, né? Afinal, nós não queremos, né? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino, para que você volte. Agora, com esse pegador de macarrão, você vira e já está praticamente pronto. Olha só que fácil. Eu não sei se você come a abobrinha crua, porque eu como e gosto muito. Então, eu não vou cozinhar muito essa abobrinha, por dois motivos. Então, observando, ela vai juntando água. Daí, olha, eu já vou colocando aqui, nesse refratário aqui, olha. Todo o meu macarrãozinho pré-cozido. Olha aqui, a abobrinha está juntando. Então, eu tiro o correndo do fogo. E como a ideia de hoje é economia, eu vou economizar até a panela. Vou usar a mesma panela para refogar a minha carne. Bora refogar a carne. Óleo de coco. Ah, eu não gosto de óleo de coco. Usa banha. Como que já está quente, eu vou colocar duas cabecinhas de alho. Não gosto de alho, não usa alho. Uma cebola inteira, antes que eu queime o meu alho, que está muito quente. Ó, agora sim, a carne moída. Sal à vontade. E pimenta a gosto. Então, o sal e a pimenta é a gosto. Essa que eu estou usando é do reino, tá? Lembra do miolo da abobrinha? Está aqui, olha. Vou colocar, por último, para misturar aqui e dar aquela pequena empolgada, porque a carne já está completamente empolgada. A carne e o miolo da abobrinha, está bem empolgado. Daí eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Esse aqui, ó, que tem tomate, alho e cebola. Ah, eu não gosto de molho pronto. Prefiro fazer em casa. Como eu moro na Islândia, não importa fazer molho de tomate em casa, porque sai muito caro. É esse aqui que vai mesmo. Então, eu vou colocar somente o meio vidro desse pote de 500ml. Recovo bem. O que é isso? O que é que você achou do espaguete de abobrinha Olafur? Muito bom. Muito bom. Você recomenda? Sim. Você comeria sempre? Sim. É, não tá fácil não. Não tá fácil não. Hoje é terça-feira. Agora são exatamente 9 horas da manhã. Estou eu aqui, olha. Dobrando as roupas que eu lavei ontem. Sim, foram 9 máquinas de lavar. Ah, é sério. Foram 9 máquinas cheias de tanta roupa que eu tinha pra lavar. As que deram pra colocar na máquina de secar eu coloquei. As que não pode eu pendurei no varal. E aí hoje de manhã eu desci, retirei. Agora eu tô aqui dobrando. E vou colocar lá pro meu esposo passar o que precisa de ser passado. Enfim, tenho que organizar essa casa. E ontem, na segunda-feira, meu dia ficou baseado nisso. Fui pra academia, lavei todas as roupas. Só consegui limpar o meu quarto. Mas aquela limpeza média. Tirar tudo pra fora. E limpar cantinho por cantinho. E assim que tá sendo. E hoje eu vou pegar o banheiro, vou pegar o corredor. E vou tentar pegar o closet do meu marido. Porque, meus filhos, o negócio lá está uma... Nossa, não tem nem como explicar pra você. Mas eu vou ter que fazer. Eu só não estou gravando vídeo da faxina. Porque senão vocês vão me chamar daquele nome que já me chamaram. De escrava de islandês. Daí como eu não quero gravar outro vídeo explicando. Aí eu pensei o seguinte. Vou dar um tapa no geral aqui na casa inteirinha. Aí depois eu gravo. Certo? Ah, e ontem à noite eu fiz aquele macarrãozinho de abobrinha. Que eu amei, 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 amei. Vocês já fez a sua casa? Se você me fez, me faça saber aqui abaixo nos comentários. Aí eu ia amar saber da sua receita. Se você tem uma receita diferente. Alguma dica assim especial. O pessoal daqui de casa gostaram muito mesmo. Então é isso. Deixa eu correr aqui pra minhas coisas. Porque daqui a pouco eu vou pra academia. Volto e afaxina, afaxina, afaxina. É assim que vai se resumir minha vida nos próximos 15 dias. Eu acredito. Até organizar tudo isso. Ah, e também vem vídeo da reforma daqui de casa. A gente está seguindo firme e forte. Certo? Então clica em gostei, comenta, participa sempre dos vídeos aqui, tá? Um grande beijo pra você. Eu te vejo amanhã, hein? Tchau. Da sua Joaninha. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu.